Capítulo 18 Jane Rose Estou muito, muito, muito ferrada. Capítulo 19 Miguel Por que Jane Rose? De todas as mulheres do mundo, por que tinha que ser logo Jane Rose a fazer com que eu me apaixonasse? Penso, pela milésima vez, no beijo de ontem. Eu até agora não sei explicar o que me deu. Quando vi, já estava indo atrás dela, dominado por uma força de outro mundo em querer ir até lá e beijá-la. Antes, eu estava disposto a ficar distante e fingir o que eu estava sentindo. Era só uma coisa passageira, algo insignificante. Um delírio, mas aquele beijo foi como colocar um fósforo aceso dentro de um barril de pólvora. Toda a paixão que eu estava tentando ignorar e manter debaixo do tapete saiu, eclodindo com uma força surreal. E eu que acreditava ser imune a essas drogas. Penso na forma que Jane me empurrou e o olhar incrédulo que trocamos após o ardente beijo. Ambos estávamos tentando entender o que houve ali entre a gente. Mas, enquanto eu decidia, durante o beijo, a me render a esse sentimento de uma vez por todas, Jane viu aquilo como se fosse a coisa mais errada do mundo. Depois de se despedir do Sr. Jamil, Jane foi embora sem olhar para trás. Já até sei que ela vai fingir que aquele beijo não aconteceu. Mas eu não vou. Eu não sou mais capaz disso. Maldita hora que eu a beijei. Provar aqueles lábios me desarmou completamente. Agora, sou incapaz de ignorar esses sentimentos por ela. Apaixonar-me por Jane Rose é a coisa mais louca que posso fazer em toda a minha vida. E quer saber? Eu quero essa loucura. Saio abruptamente dos meus devaneios quando ouço alguém bater na porta do escritório do Ayo. Pode entrar. Digo e sorrio feliz ao ver Hope ali. Após nos abraçarmos, Hope me olha com atenção. Está tudo bem? Hope indaga perspicaz como sempre. Acabei de descobrir que estou apaixonado pela mulher mais difícil e caótica da face da terra. Então, não. Não estou nada bem. Está sim. Dou um sorriso fingindo normalidade e mudo rápido de assunto. O que devo à maravilhosa presença? Vim buscar um foragido. Diante do meu olhar confuso, ela explica. Era para o Jasper ter me encontrado hoje cedo na biblioteca para fazermos um trabalho de química. Olhe surpreso para ela. Você e Jasper vão fazer um trabalho juntos? Hope solta um suspiro infeliz. Nem me fale. Eu quase chorei de frustração quando a professora sorteou nossos nomes. Agora temos que fazer esse trabalho em dupla. Pato duas vezes no ombro de Hope em solidariedade e vou até a porta. Chama o Jonas, um dos garçom do Aio que estava passando por ali no corredor. Chama o sorriso para mim? Sim, chefe. Sorriso? Hope ri. É o apelido que demos a ele devido à sua simpatia de todos os dias. Ele ainda não está gostando de trabalhar na cozinha, né? Na verdade, cochicho a ela. Ando percebendo que ele vem se interessando mais pela gastronomia. Sério? Hope fica espantada. Será que Jasper largará o MMA pela gastronomia? Ah, não. Ele ama a luta. E já ouvi lutar. O garoto é ótimo. Já tem até uma luta para a semana que vem. Hope bufa. Espero que ele ganhe essa luta e outras lutas mais para que assim ele ganhe bastante dinheiro e suma daqui. E pensar que levantei a mão para apoiar a vinda dele. Hope lamenta. Ah, baixinha. Jasper aparece na porta com o seu deboche de sempre. Assim você quebra esse meu frágil coração. Hope solta um suspiro irritado e dá um olhar de repreensão a Jasper. Por que você não falou nada sobre o trabalho da escola com a Hope? O questiono. Não é importante. Ele diz num tom de desdém. Não é importante? Hope dá um olhar mortal a Jasper. Eu preciso tirar boas notas em química e temos que fazer com que esse trabalho seja perfeito. E sei que suas notas também não estão nada boas nessa matéria. Hope bufa de novo. Mas é claro, né? Vive matando aula para ficar se agarrando com a Angélica e fumando um baseado. Está me vigiando, baixinha? Jasper dá um sorriso debochado. Pare de me chamar de baixinha. Hope exclama irritada. Vamos logo fazer esse trabalho da escola. Quanto mais cedo fizermos, mais cedo vamos nos livrar um do outro. Jasper solta um suspiro irritado. Não acredito que tive esse azar de fazer dupla com a garota mais nerd e mandona da escola. Jasper resmunga saindo dali. Boa sorte. Digo a Hope dando um sorriso solidário. Não preciso de sorte. Preciso de paciência. Ela diz num tom infeliz. Vamos, baixinha. Jasper grita do lado de fora. Muita paciência. Ela resmunga e então vai embora. Fico até surpreso em ver Hope irritada porque nunca a vi com raiva de alguém. Jasper parece ter o dom de despertar o pior em Hope. O que até é engraçado. Porque parece muito quando Jane e eu vivíamos trocando farpas todas as vezes que nos esbarrávamos. Ha! Como era mais fácil não gostar dela. Saio do escritório e vou à cozinha para preparar o cardápio de hoje com os meus cozinheiros. Então, paro na porta da cozinha e sou consumido por uma ansiedade que me faz andar um pouco mais à frente do corredor e olhar para o salão do aio. Solto um suspiro descontente quando vejo que Jane ainda não chegou. E não consigo conter esse patético e louco coração de bater mais forte de ansiedade em vê-la logo. Sinto-me nervoso em como vai ser quando nos virmos após o ocorrido de ontem. Será que devo tocar no assunto assim que ela chegar? Ou espero a aio fechar? Ou fingo normalidade quando nos olharmos? Saco da cabeça, tirando essa preocupação por agora. Vou me concentrar na minha comida, no meu trabalho e depois vejo como lidar com esse caos chamado Jane Rose. Eu estava certo. Jane Rose pretende mesmo fingir que aquele beijo de ontem não aconteceu. Isso ficou claro pelo modo indiferente que ela me olhou após chegar no aio e me ver ali no salão conversando com alguns funcionários. Como é sábado à noite, o restaurante está bem mais cheio do que o normal e, consequentemente, a cozinha fica ainda mais agitada. Por isso, não consegui ir muito para o salão para cumprimentar os clientes. Mas depois de algumas horas, a cozinha fica mais calma. Então, deixo a galera ali tomando conta de tudo na cozinha e vou ao salão cumprimentar os clientes, como sempre faço questão de fazer. Quando chego ao salão, sou incapaz de não olhar para Jane Rose. É como se houvesse uma força magnética que sempre me atrai a ela. Como isso foi acontecer? Como Jane Rose foi parar de A mulher que não suporto para A mulher que quero beijar até fazer perder o fôlego. Já passa dez, onze da noite, quando as portas do aio fecham. Saio da cozinha e vou ao salão para ir falar com Jane, antes que ela tente ir embora e fugir da conversa que temos que ter. Mas fronzo o senho quando não vejo nem Jane, nem Matt ali no barzinho. Nora? Chamo Nora e ela vem do vestiário, já vestida para ir para casa. Você sabe onde está a Jane? Eu a vi indo a parar a adega. Agradeço a Nora e faço meu caminho até a adega, que fica no fim do corredor, dobrando à direita. Assim que me aproximo, reparo a porta da adega entreaberta. Abro mais a porta e fico paralisado com a cena na minha frente. Jane e Rose, jogada nos braços de Matt, com seus rostos bem próximos um do outro. Que droga é essa? que não sei. E aí